Boa tarde a todas, todos, todos. A gente começa agora, então, o primeiro encontro do segundo seminário Audiovisuais Emergentes, com o tema Audiovisual e Povos Quilombolas. Hoje a gente vai conversar com parte da equipe da TV e rádio também agora, né, Quilombo, que é uma ecologia de mídias, um conjunto de meios de comunicação que existe nesse Quilombo, que fica no Maranhão. Esse evento que a gente está realizando agora, que é o segundo seminário Audiovisuais Emergentes, ele é realizado semestralmente pelos professores e técnicos da área de audiovisual do Departamento de Jornalismo da UFOP. Então, a gente reúne as disciplinas da área, né, e seus respectivos professores, também o nosso técnico querido Anderson Medeiros, o professor Adriano Medeiros, o professor Evandro Medeiros, a família Medeiros e eu, o professor Alara Linhares, para a gente sempre estar discutindo esses audiovisuais emergentes, né. E aí a gente convidou para esse encontro inaugural dessa segunda temporada do Seminário Audiovisuais Emergentes a equipe da TV e rádio Quilombo, um meio de comunicação criado em 2017, por jovens do Quilombo Rampa, situado a 27 quilômetros da cidade de Vargem Alta, desculpa, Vargem Grande, no Maranhão. A TV nasce a partir da necessidade da comunidade divulgar a cultura quilombola e se ver representada nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais. E para isso, os jovens, sem falta de recursos, né, criaram materiais improvisados, né, fizeram gambiarras ali para tornar isso possível, né, essa representatividade, essa possibilidade de ver suas histórias contadas, então, para mais gente. Então, criaram câmeras de papelão, né, Raimundo, microfone de graveto, bambu drone e tripé de bambu e muitos outros materiais alternativos. Hoje, a TV Quilombo conta com mais de 30 jovens ligados diretamente no projeto, que é uma realidade no Quilombo e região e também agora em todo o Brasil, né, Raimundo? Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Lara, boa tarde a todas, né, boa tarde a todos. Quero agradecer bastante o convite. É, já apresentou muito, né, da TV Quilombo. A gente fica muito feliz por estar aqui nesse espaço, né, na verdade vai ter uma troca muito grande de experiência. Estamos aí, né, começando essa tarde da melhor bandeira possível, né, conectado. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Mari de Jesus, aqui do Quilombo Rampo. Vai ser um prazer também participar dessa conversa, dessa troca de experiência. Boa tarde. Olha, eu queria primeiro agradecer, né, vocês terem aceito o convite para eu estar aqui conversando com essa turma de estudantes de jornalismo, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Vocês estão aí no Maranhão. E eu fiquei bastante interessada em ouvir, em conhecer as histórias de vocês. porque a gente estuda audiovisual no curso, né, e muitas vezes a gente dá preferência para um modo muito canônico, assim, muito hegemônico de fazer as coisas, sabe? Enquanto tem uma galera aí correndo atrás de possibilitar uma representatividade de si, da sua comunidade, das suas histórias, da forma como é possível, né? Através de uma série de corres que possibilitam que vocês coloquem esses projetos em audiovisual ou outros tipos de linguagem para frente. Mas eu imagino que seja muito difícil, Raimundo e Mari, colocar um projeto desse para frente, sabe? E eu acho que tem que ter alguma coisa muito forte para fazer isso começar e para que a partir de certo ponto a gente não decline, a gente não desista, né? Porque às vezes a gente tem um fôlego no começo, depois a gente... as adversidades são tantas, né? Então, eu queria iniciar essa conversa, e todos vocês depois vão ter oportunidade de conversar com a Mari e com o Raimundo, o professor Adriano e todos os alunos aqui também, mas queria iniciar essa conversa sim, queria saber isso de vocês dois. O que, de tão forte que existiu em algum momento, que impeliu vocês, que levou para frente esse desejo de montar a TV Quilombo? Cara, é uma pergunta, né? Nem uma análise muito grande, né? De tudo que, principalmente os grupos, né? Que trabalham com comunicação popular no Maranhão, no Brasil, eles vivem essa realidade constante de dificuldade. E no processo de criação e de permanência, principalmente na TV Quilombo, não é diferente, né? Porque a gente... eu costumo dizer que uma coisa mais difícil do que você começar, como você falou bem, é você continuar esse processo. E em meio a muitas adversidades, né? A adversidade que a primeira da... são muitas, né? Mas a gente vai poder citar algumas. Que a primeira é você ser de uma comunidade quilombola, ser preto, morar em uma comunidade quilombola no meio do mato, e sem recurso algum pra isso. E no início foi bem... bem... meio doido, né? Essa questão, porque eu, juntamente com o meu primo, o William Cardoso, né? Que a gente foi o mentor dessa ideia. Cara, a gente vai criar uma TV aqui no Quilombo. Aí a galera... cara, esses caras só podem estar malucos, né? Mas você vai criar uma TV dentro de uma comunidade quilombola, no meio da mata, em um lugarzinho do Brasil distante, que ninguém conhecia, sem ter dinheiro, sem ter o básico, que é uma câmera, né? Sem ter um celular sequer. Então, a gente conversa sem celular. A gente começa com uma câmera de papelão, né? Fazendo essa... Só pra gente fazer um link, né? Da tão grande dificuldade que foi começar, né? E continuar mais ainda, né? Como é que você vai sair por aí, no nosso caso, filmando a comunidade, indo pra outro lugar, com uma câmera e papelão na mão, né? Como é que a gente... Então, pra gente continuar, na verdade, esse processo, foi muita dificuldade, né? Começando a partir do nosso meio, né? Porque quem imaginaria que uma câmera de papelão pudesse fazer uma transformação na nossa vida e na vida de toda uma comunidade, né? E até agora de outras comunidades pelo Brasil. Mas é como você falou, a dificuldade, o que faz a gente permanecer, principalmente o ponto principal que fez a gente permanecer com esse projeto vivo, né? Com esse projeto aceso, em meio a tanta dificuldade, foi a questão da gente não se enxergar nesses espaços da mídia tradicional, né? A gente não se via na televisão, a gente não se via nas redes sociais. E esse não se ver do jeito que a gente é é o ponto principal que a gente continua até hoje com o projeto, né? A gente buscar, começar a se enxergar também nesse espaço, na tela do celular, em uma televisão, na internet, né? Hoje a gente já é assistido em todo o Brasil, até fora do Brasil. Então, o ponto principal pra gente continuar, em meio a toda dificuldade, foi esse. Se enxergar, ter a representatividade própria, né? Da criança ao ancião, mais velho da comunidade, que ele pudesse se enxergar do jeito que ele é. Com a sua história, com o seu pé no chão, com a sua cabeça amarrada, indo pra roça, no lugar que ele se sente à vontade, né? Então, isso foi um dos... E quando a gente não consegue não ver isso na internet, na televisão, na própria televisão, pra gente não fazia sentido. Então, a gente não se enxergava. Então, cara, se a gente não se enxerga, a gente vai dar um jeito de a gente se enxergar. Se ele não coloca a gente nesse espaço, a gente vai dar um jeito de se colocar ou criar o próprio espaço nosso pra gente poder se ver. Esse é o ponto principal, né? dessa continuação com esse projeto, né? Em meio a tantas dificuldades que existem, né? Falta de dinheiro, sem cama, sem material. Todas as diversidades possíveis que teve, né? Possibilitavam a gente de parar. Mas, por outro lado, você vê um racismo, um preconceito escancarado dia e noite, né? Que existe no Brasil. Então, a gente achou, buscou na comunicação popular, a partir de uma câmara de papelão, contribuir, né? Não só pra nossa comunidade, mas contribuir pra luta, né? Em geral, do povo quilombola, das comunidades também, das comunidades tradicionais indígenas, né? Ribeirinho. É pra pisar de vez nesse preconceito. Então, é uma das formas que mantém a gente com o projeto de pé até hoje. Obrigada, Raimundo. Mari, quer complementar? É que nem o Raimundo falou, tudo começou com uma brincadeira, tem um canto. Aí, antes, as pessoas também eles tinham medo de dizer que, ah, não queriam ser filmados. E olha que era um celular e uma câmera de papelão. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, o povo já chama, vou chamar a TV Quilombo pra vir filmar. isso também é uma... se torna também um ponto da gente não desistindo, hein? Aí o povo já fica chamando também, que antes eu ficava tudo com medo. Agora não. O povo que chama. Aí, isso torna a gente firme também no projeto. Raimundo, Mari. Raimundo tinha comentado que vocês tinham feito... que tem uma apresentação, né, Raimundo? Você quer passar essa apresentação? Ou a gente pode continuar conversando? Você que sabe, você que manda aqui. No caso, a gente preparou uma pequena apresentação do projeto, né? Pra ilustrar melhor o que é o projeto da gente. Mas eu não sei como é que está a questão do... Pode ser? Pode. Fica à vontade. Do tempo, né? Aí... Calma aí. Eu vou botar aqui. Você consegue apresentar daí? Consegue, né? Eu vou botar aqui. Tá aparecendo aí, professora? Tá sim. Aí você pode me interromper aí, viu? Pra as perguntas, porque... Agora eu não consigo mais enxergar você. Ok. Certo. Então, é... O que a gente preparou, né? Pra... Porque... Quem está aqui nos acompanhando, né? O nosso projeto é uma projeção... Fora do normal, na medida da... Da questão da mídia. Que... É... A gente fala, fala, fala. Às vezes as pessoas... É... Tem muitas pessoas, né? Que a gente já se deparou com isso. E dizem assim... Cara, vocês estão de brincadeira, né? Porque é um projeto, assim... Que partiu mesmo do nada, né? Com essa inquietação. Cara, a gente vai se enxergar na televisão. E vamos colocar... Buscar fazer uma TV aqui. E pra cada necessidade que ia surgindo, A gente ia criando uma... Um material, né? Um material novo a partir da nossa realidade. É... Pra... Pra vocês se situarem, né? A gente fica... De onde eu estou falando, né? Pra... Pra vocês não entender. Quilombo Rampa, ele fica no Maranhão, né? A gente tem que ter que longe da cidade de Vagem Grande. É... São... É um território quilombola. Que é composto por quatro comunidades. Além do quilombo de onde eu estou, Ainda tem mais três comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. E mais doze pequenas comunidades, né? Que também fazem parte do território. Que nasceram a partir daqui de onde eu estou falando, né? Justamente pra questão de preservar o... É... O território, né? Pra não deixar aqui invasores entradas. A gente tem 202 anos atualmente. Vai ter 203 anos em agosto. E cerca de 500 pessoas que vivem, né? No... Em todo o território. Aqui é um mapa mais geral, né? De como é o... O território, né? É uma forma parecida com o triângulo. E dentro desse... Desse território... É... Residem as comunidades na qual eu falei. O quilombo rampa aqui, né? Na cidade de Vagem Grande. Ele é criado, né? Em 1818. Quando chegou aqui, algumas famílias, né? Fugiram da... Da... Da escravidão. É... No ano de 1818. E aí começa, né? A questão... Da comunidade, né? Primeiramente, eles se situam... Em uma comunidade próxima aqui, chamada Bom Bilhete. E um dia, eles caçando na mata, né? Encontraram um garapé, que é uma perna de riacho. Resolveram subir nesse riacho acima. Encontraram uma nascente. Onde a água era pura, né? Que via igual a água na panela. E pra preservar essa nascente, eles mudam, né? Pra perto dela, fazem uma abertura e aí nasce o Quilombo Rampa. Que é onde vocês estão vendo nessa imagem. Tem uma igreja, não sei se dá pra vocês observar. É um prédio maior, que é uma escola. E um prédio menor, que é a antiga escola. Que é justamente de onde eu tô falando. Que é onde é a sede da rádio e da TV Quilombo. Certo. Então, partindo lá daquela inquietação da gente não se enxergar, né? Nos meios da mídia, né? A gente tem essa ideia de criar a TV Quilombo Rampa, né? É uma TV criada 100% pela juventude. A gente começou duas pessoas. Eu e o meu filho, Willian Cardoso. É um campo de futebol, né? Ali descontraído, né? Brincando naquela... Como é que a gente chama aqui? Naquela mulecagem, né? E uma semana depois, Ele faz a acima de papelão. Eu ganho um celular velho, né? Da minha irmã. A gente filmava um minuto e já começava a encher a memória. E na medida que as pessoas foram se aquietando, né? Falando que a gente era maluco, sei lá. O que a gente queria com aquilo. Aquela ideia doida. Aí que a gente continuava. Os equipamentos de filmagem, como eu já falei, Eles são mediante a necessidade. Tem uma frase aqui nesse slide, Para a professora e todo mundo que está nos acompanhando, Que a gente gosta muito de usar ela. Que é o que não é visto, não é lembrado, né? Então a gente... Em 2010, foi o último censo, né? Que teve da Sérgio das Comunidades Quilombolas. E era 3.212 comunidades, né? Reconhecidas, né? Ou melhor, Era reconhecidas mesmo. Pela Fundação Plural Palmares. Então eles pegavam esse dado como se fossem esses dados Que eram as comunidades, né? Hoje pela CONAC, A Codação Nacional das Comunidades Quilombolas no Brasil, São quase 6 mil Comunidades Quilombolas, né? E todas elas, não diferente da nossa aqui no Quilombo Rampa, No Maranhão, Elas não têm visibilidade. Elas não têm visibilidade cultural A partir de uma ação da própria comunidade, né? Então, geralmente, quando tinha um trabalho voltado Para a comunidade quilombola, Ou é a universidade que faz, Ou é um documentário, Mas algo bem simples, né? Então a própria comunidade não tinha essa questão De falar, né? Registrar a sua própria memória, A sua própria história, né? Em forma de audiovisual no Brasil. Então isso a gente vai ver depois, né? Muito tempo depois da gente criar a TV Quilombo. Então a gente parte a partir daí, né? A gente não é visto, A gente não se sente representado Na mídia atual, Nas redes sociais e tal. Então vamos criar o nosso próprio espaço. A TV, ela é bem simples, né? Cama de papelão. Só que para a gente, Como eu falei, Para cada necessidade De fazer filmagem, Melhor, para cada aparelho, né? Que a gente criava, No caso, a cama de papelão, Ia surgindo uma necessidade, né? Como a gente sustenta ela. Aí surge o tripé de bambu, Que é uma planta nativa aqui da comunidade, Que acha facilmente na mata. É o nosso microfone, A gente não tinha microfone. A gente fazia um microfone de graveto, né? Então qualquer pedaço de graveto, De pau, Se tornava um microfone para a gente. Então a gente fez um tripé Para sustentar a câmera. Então para cada, Para cada material, Ia surgindo, né? A necessidade de um novo material. E aí a gente ia só inovando A partir do que a gente chama de Tecnologia ancestral, né? Que é a tecnologia que existe Desde sempre na comunidade. Tem o jacá, Que é o artesanato, Que a gente usa para fazer a nossa poltrona, Onde a gente senta em cima, Que é o material muito resistente, Também fez a taboca. O corpo, né? Quem já viu algumas fotos da gente, A gente usa o corpo como pochete, né? Como uma bolsa para guardar Os nossos materiais, Cadernos, canetas, Para auxiliar a gente Nas nossas gravações. Essa aqui é a nossa primeira câmara, né? E feita por Willian, Essa aqui é a nossa primeira reportagem Fora do eixo da nossa comunidade, A primeira reportagem com a câmara, né? Porque a gente, Como eu falei lá no começo, A gente começa sem a câmara, A gente começa, na verdade, Sem nada, né? Só com a ideia na mente, né? A gente não tinha câmara, A gente não tinha celular, A gente não tinha nada. E depois, rapidamente, A gente foi fazendo os materiais, né? Para ficar mais um pouco parecido Com os equipamentos de filmagem, né? Que a mídia tradicional tem. Essa aqui é a parecida ali, né? Que é a cinegrafista da TV Quilom. Nessa foto, não sei se você consegue visualizar melhor Como é que a gente usa o celular na câmara, né? De papelão. É uma... A gente pega uma capa do celular, Colamos, né? Acropando dela. E a gente encaixa o celular e aí vai fazendo a nossa filmagem. Isso... Em 2017, 2018, né? Nos primeiros cinco, seis meses de 2018, A gente começou isso com mais intensidade, Porque a comunidade foi abraçando a ideia Na medida que ela ia se assistindo, né? Então, um ancião via o outro na tela do telefone E dizia, eu também quero ir, né? Assim também com as crianças e os adultos. Essa aqui marca a nossa... A cobertura, né? Que a gente faz todo ano no tambor na mata, né? Que é um movimento cultural que tem na comunidade. A gente sai pela manhã, cedo, né? A comunidade inteira. São tipos mais velhos que não podem andar Para lugares longe, né? Então eles não vão. Mas pela tradição, É todo 31 de dezembro a gente vai para a mata cedo, Passa o dia na mata tocando tambor. E a TV Quilomba, ela começa, né? Nesse processo, a filmar uma realidade Que já existe há muito tempo, né? Há muito tempo na comunidade. Então, uma... Mas isso, porque existe há muito tempo, Não significava que foi fácil, né? Porque teve muita resistência da comunidade, Principalmente dos mais velhos, né? Ou você não... A gente se agarra com a cama de papelão, E os caras diziam, Não, está errado, né? A gente nunca fez isso, A gente nunca se enxergou nesse espaço. Então foi bem doloroso no início, né? Você vê alguma coisa que dava um revisto E enxergava perto da pessoa. Não, não quero não. Porque a gente tem muito esse respeito Da pessoa falar, né? Na hora que quiser, como quiser. Então tem muito isso. Aqui é outra foto que representa o tripé. A câmera acoprada no tripé, né? De bambu, Feito pela nossa equipe, né? Da modernidade ancestral. E essas bolsinhas que eu falei, né? São os corpos, né? Que a gente usa como... Alguns chamam pochete, outros chamam bolsa, né? A gente chama corfinho mesmo, Com os materiais dentro. Tem o corpo pequeno, tem o corpo grande. Que é o corpo grande, Eles são usados geralmente para carregar alimento, né? Para roça ou dar roça para casa. E a gente adaptou, usamos o corpo, né? Como forma de... E todo madeirado da TV Quilombo, Ele é voltado, pensado, Na questão de você se sentir representado, né? Desde os pequenos detalhes, Até os mais grandes. Aqui é o Tambor na Mata, né? Que é onde a gente... Acho que o momento que a gente... Um dos movimentos que a gente tem mais vídeos gravados Da TV Quilombo é no Tambor na Mata, né? Porque é uma festa de confraternização Da comunidade, né? Quilombola, do território em si. Pessoas que moram na comunidade, Que moram fora, nesse dia também vem, né? Então é um momento de muita alegria. É... Aquele momento que a gente busca para Agradecer o ano que passou, né? E recarregar de energia para o ano que está chegando, né? Essa virada de ano. A outra manifestação também Que a gente faz muita cobertura É na questão da religiosidade da comunidade, né? Uma herança herdada pelos nossos antepassados. Essa é a conhecida como reza de pé de altar. Geralmente, Cada comunidade quilombola tem um santo Ou o território inteiro tem um santo Que festeja uma determinada data do ano. E a reza de pé de altar É porque tem um altar Onde fica a imagem do santo, né? E as pessoas rezam ali Na frente do altar E chama reza de pé de altar. Então é uma das manifestações que Também tem muito resisto da TV quilombola, né? A roça, né? Que é da onde a gente tira a alimentação. Essa aqui é uma roça de arroz, né? É conhecida como roça de pé de touro Que é onde, geralmente, as comunidades usam Para plantar e colher o alimento Que vai ali ser consumido durante todo o ano Pela família. O artesanato, né? A gente começa também É um processo de resgate mesmo histórico, né? Porque o que acontecia? Antes da TV quilombola A gente só via os materiais prontos, né? Então a gente chegava em uma casa Tinha um corpo Chegava em uma casa Tinha um jacar Mas a gente não Não tinha aquela dimensão, né? Muitas pessoas não tinham dimensão Porque por trás daquilo tudo Tinha um trabalho, né? Um grande trabalho De artesanato E a gente começa a partir daí A fazer esse registro, né? Do processo de criação De como era a criação desses materiais Do artesanato, do corpo, do jacar E a gente começou a A filmar, no geral Todo momento, né? Todo movimento de cultura Na comunidade, né? Que a comunidade quilombola Como você sabe É uma cultura Viva, né? Rica Diariamente E o que a TV quilombola faz É só buscar Resistar esses momentos A partir do Do tempo da própria comunidade Sem interferir nesse processo É o corpo, né? Como a gente já falou Isso aqui é o arbolso que a gente usa A gente é arbolso E como funciona a TV quilombo, né? A gente já falou desses materiais A TV TV e rádio, né? TV e rádio A rádio, ela nasce um pouco depois Mais recente Mas justamente para potencializar A questão da gente se ver, né? E se ouvir nesses espaços Porque Como a questão tecnológica da gente Era muito pequena A gente tinha que filmar no celular E mostrar mesmo na tela do celular Principalmente para os mais velhos Para os anciões E a gente bota na mente Que a gente ia criar uma rádio Que Como eles gostam muito de rádio Eles iam conseguir se ouvir De dentro da própria casa, né? Então, além de se enxergar E também aí poder se ouvir Então, a TV quilombo Ela ia conseguir Ter uma Uma dimensão interna muito grande Em todos os aspectos Tanto na questão do vídeo, né? No audiovisual como um todo Então, hoje ela funciona Como... é um espaço aberto, né? Como sempre funcionou A rádio, ela é aberta As portas abertas É 24 horas Qualquer pessoa entra Não só da comunidade Mas de outras comunidades também Vem Ter essa experiência De você entrar E de repente você está em casa E escuta alguém falar Alô, som, alô, som E você já detecta Que tem alguém na rádio, né? Ali Aprendendo Fazendo uma comunicação Natural, né? Uma comunicação natural Que é uma também das pautas da gente A integração, né? Que aí você A gente já trabalha Com essa integração Aprendemos, né? De forma natural O que era filmar O que era áudio O que era Essa questão de podcast Todas essas questões técnicas, né? De edição A gente foi aprendendo naturalmente, né? Nesse processo de quase 5 anos Da TV Quilom E a transmissão, né? Que é o mais importante O que você aprendeu Passar para os outros, né? Que é uma Um processo natural, né? Da comunidade O avô ensina para o neto O pai para o filho E aí por diante E aí a questão Terra da TV Quilom É a juventude ensinar As crianças, né? Porque a juventude Ela tem esse processo De dar suporte Às idades maiores, né? Porque ela está ali Numa mediação E ser exemplo, né? Para as crianças, né? Então por isso que é um processo Contínuo da TV Quilom É repassar o que a gente já aprendeu E a questão dos diferenciais Que a gente usa, né? Sempre usa É mesmo A ideia de você Enquanto comunidade quilombola Pudesse, né? Estar apto a contar A sua própria história Do seu próprio jeito, né? Com os materiais que você achar Que deve ser contado, né? Que no nosso caso Foram materiais improvisados A documentação Essa imagem É uma imagem que A gente sempre traga Porque é uma imagem Que é uma virada de chave, né? Muito grande Na vida da comunidade Na vida de como as pessoas Tiveram essa aceitação De estar buscando, né? Vamos dizer Contar a sua história E também na questão Da mídia, né? Porque tudo muda Quando a gente consegue Se enxergar, né? Em um lugar que você Acredita que Pode ser seu Mas que você não tem Como Como romper, né? Um sistema bem Bem complicado Racista Para os setores Que a gente Infelizmente vive no Brasil, né? E E a gente começa A relatar essas histórias Dos mais velhos Começa a fazer Sessões de cinema Na comunidade, né? Na escola Escolha um dia na semana Mostrava todos os vídeos, né? Que a gente Tinha filmado Até naquele determinado ponto E as pessoas Começaram a se ver Naturalmente Foram se sentindo Representadas E a A própria comunidade Se assistindo Se vendo De um jeito Completamente natural De um jeito Completamente à vontade Foi uma mudança Muito grande Na questão De Aceitação De uma identidade Que é toda nossa Que é a identidade Que o Ambo Aqui é um O material Que a gente usa Que é o papelão É o Banbo drone Que a professora Falou Que é um Do material Que foi mais Bem aceito, né? E Que a gente Tinha vontade De fazer, né? Depois que o processo Deve ter que Uma batalha Bem acelerado A gente teve A necessidade De fazer Imagens do alto Para somente Daí roda de tambor Agora como Você quer fazer Imagens do alto Porque você não tem drone Material caríssimo, né? E a gente desenvolveu O nosso próprio drone Uma vara de bambu De mais ou menos Dez metros Marra o celular Lá na ponta dela Com cipó Bota o celular Para gravar E segura, né? E sobe filmando E aí a gente conseguiu Fazer muitas imagens Do tambor de crioula, né? De uma visão aérea, né? E o mais interessante É que funciona Que é uma beleza Então, resumindo A gente costuma dizer Que a gente não dá voz Para ninguém, né? A gente não Não usamos essa frase De dizer Ah, a TV que não dá voz Ah, a TV que não está dando voz Questões Não, por que a gente Não acredita nisso? Porque as comunidades As comunidades quilombolas Elas têm uma voz Delas desde sempre Desde muito tempo O que a gente faz É só fazer as pessoas Escutarem essa voz Do jeito que ela é Que é o jeito real Que é o jeito Que a própria comunidade Se entenda, né? Os conteúdos da TV quilombo Uma criancinha Ela vê E tem a mesma dimensão De aceitação Do ancião Porque é um conteúdo Que trata De uma realidade Que eles conhecem, né? Então, aí está a importância Da gente não buscar dar voz Mas mostrar Uma voz que já existe Desde sempre Aí a gente começou A botar Todos os conteúdos Que a gente tinha Nas redes sociais Que é onde está Os perfis aí Que Quem ainda não segue Precisa seguir É basicamente isso Apresentando de forma geral A TV quilombo, né? Porque É muita história, né? Para contar Em apenas um encontro Tem que Deixar aquele Pouco de curiosidade Para vocês virem, né? Conhecer de perto E esse processo Foi bem interessante Porque A gente sem Sem recurso Sem nada A gente não parou Porque a gente Tinha muito focado Na necessidade De mostrar Uma realidade Que é nossa Que tem que ser mostrada, né? Que ela tem que ser vista Da forma que ela é E A gente Tão tanto, né? Que No final do ano passado A gente teve uma matéria Na Globo Uma matéria na Globo No Domingão com o Rússio Então eles Encontram a gente Na internet, né? Vão atrás E sugerem uma reportagem Com a gente Na verdade Uma produção Uma co-produção Que é intitulada TV Quilombo Com TV Globo A Medonha Que é o nome da nossa rádio Com o Domingão Curruz E De repente Você está aqui Numa realidade Uma cama de papelão E rapidamente Você está Passando, né? O Brasil Tendo que está Conhecendo o seu trabalho Uma realidade É Uma das maiores TV do mundo Numa dimensão Muito grande Um programa nacional É em horário Conhecido como Horário nobre Na TV brasileira E você tem a chance De mostrar O seu trabalho E de forma simples Objetiva, né? Consegue levar Um conteúdo Nos mesmos lugares Que a Globo Consegue levar O seu conteúdo E um conteúdo Como no nosso caso Falando de uma realidade Então é É um processo Que é pautado Com muita dificuldade E a gente conseguiu Chegar lá Sem mudar A nossa visão Sem mudar O nosso jeito Com o nosso corpo Na estrutura Porque o que importa Para a TV Quilombo É a gente Em todos os lugares Mostrar Uma realidade Que existe Mostrar Não adiantar Que eu ir lá na Globo E o meu povo Aqui não entendesse O que eu queria Repassar Então é bem Resumindo tudo A TV Quilombo Não é mais um sonho Agora é uma Uma realidade A gente está agora No próximo No próximo mês de junho Agora a gente vai Apresentar esse trabalho Também agora Mais ainda Para fora do país A gente está de malas Prontas Para os Estados Unidos Começar a fazer Um intercâmbio De comunicação Popular Então você tem Uma dimensão Que é um processo Dolorido Um processo árduo Você fazer televisão De forma geral Imagina você Fazer televisão Sem recurso Sem no mínimo Materiais Mas é isso Raimundo Eu Nossa Eu tenho muita coisa Para perguntar Para vocês Eu estou Com vergonha Do tempo A gente Quando vocês Voltarem do intercâmbio Ou estiverem lá No intercâmbio A gente tem que marcar Uma outra conversa Se vocês tiverem Essa disponibilidade Eu fico Especialmente Muito interessada Com essa trajetória De vocês Eu vou passar já A palavra Para o professor Adriano Mas eu queria fazer Só um comentário Que eu não estou Me aguentando Às vezes Fico pensando Que o fato Desse Dos primeiros equipamentos Serem feitos De materiais Que já existiam Na comunidade Com os quais As pessoas Já tinham Intimidade Como por exemplo O bambu drone Talvez tenha facilitado Esse trabalho De vocês No que diz respeito A aceitação Dos mais velhos Por exemplo Você imagina Se ali Numa roda De tambor Do nada Chega um drone Super tecnológico Ali para filmar Eu não sei Se isso seria Tão proveitoso Quanto foi O bambu drone Que já era Um objeto Que fazia parte Da rotina Da comunidade Então O que eu quero dizer É o seguinte O fato de vocês Terem começado Dessa forma Eu nem sei Se vocês têm Um drone Mas o Luciano Luke Deu umas coisas Lá Enfim Eu acho Que vocês tinham Muito mais A ensinar Para ele Do que ele Dá para vocês Mas isso é Uma outra Conversa também Eu nem sei Se vocês têm Um drone Hoje Mas eu acho Que foi tão Legal Esse Foi orgânico Isso Esse processo Assim Ah sim Sem dúvida E justamente Uma ideia Que ela também É resumida nisso Pela questão Da representatividade Mesmo Então É como você falou Imagina Na roda de tambor Chega de repente Uma câmera De alta resolução Filmando Os que estão ali Podem até Travar Para de dançar Porque Não é habituado Então A gente conseguiu Fazer isso Nessas adaptações Tirante a cama De papelão E todos os outros Materiais Eles são feitos Mesmo de forma Tirada da natureza Então O bambudrone O tripé de bambu E materiais Que o corpo O material Que a comunidade Tem contato direto Porque faz parte Da vivência Faz parte Da vida Desde sempre Então isso Facilitou E facilita Até hoje Porque A gente costuma Dizer que A gente usa A tecnologia Vamos usar Todo tipo De tecnologia Atual Que a gente Possa melhorar O exato Os vídeos A gente vai usar Mas O primeiro ponto É usar Toda tecnologia Natural que existe Toda mesmo A gente tem um drone Mas isso não Vai dizer Que a gente vai deixar De Jamais de usar O bambudrone Porque a gente A gente sabe Internamente Como isso funciona Então a gente tem Apenas mais um Um equipamento Para dar suporte Para a gente Nunca Substituir Nada novo Pelo que a gente Já tem Mas fazer Fazer uma junção Dependendo também Do momento Muito bom Raimundo Professor Adriano E aí pessoal Boa tarde A todos E todas Especialmente A Lara Que fez Essa organização Preciosa Desse encontro De hoje Raimundo Mário Um prazer Ter vocês Aqui Para a gente Dialogar um pouco Eu começo Concordando contigo Em vários aspectos Raimundo Primeiro Eu queria Falar que É muita história Mesmo Para um encontro Só Espero que nós Possamos então Desdobrar Em outras oportunidades O convite Que você fez Eu acho que Por parte de Lara E da minha parte Já foi aceito A gente Espera ter Essas expectativas Para outros momentos Mas eu vou propor Para você E para a Mário Algumas questões De uma forma Mais objetiva Para esse encontro De hoje Tá Antes de tudo Eu queria Parabenizar Você E a juventude Da qual você Representa Porque Quando você estava Falando Me chamou Muita atenção A expressão Que você usou A molecagem Que vocês fizeram Que bom Que vocês fizeram Essa molecagem E tomara Que nós Não deixemos De lado Essa molecagem Durante a nossa vida Porque quando a gente Perde essa molecagem Ou seja Essa resistência Do querer fazer Apesar de tudo Apesar de todos Os fatores Contrados Mesmo assim Vocês estabelecem Essa molecagem Que driblam os obstáculos E vão até um determinado objetivo E aí Esses equipamentos Lúdicos Que vocês foram mostrando Que dão suporte A sua arte A sua realização audiovisual Me chamam por demais Atenção Suporte Para um tipo De mensagem Para um conteúdo Que vocês querem Desenvolver muito Que transcende Só que aí Eu queria te fazer Uma primeira pergunta Quando estou ouvindo você falar Me parece Que você tem Um cuidado Que é um cuidado Respeitoso mesmo Com os mais velhos Com os seus anciãos E que é Eu particularmente Sou muito próximo Dos meus também Daqueles que Estão mais próximos E que foram Os meus mentores Esse cuidado Esse carinho Esse certo respeito bom Não o respeito Exagerado Mas esse respeito bom E aí você diz o seguinte Que num determinado momento Você e o seu grupo O seu coletivo Sentiram que Estavam aptos A contar a própria história E eu fiquei me perguntando Como que Chegou a esse estalo Quando que você Realmente Percebeu Vocês Enquanto coletivo Perceberam isso Porque me parece Que só a história Do Raimundo Já é uma história Extremamente potente Agora Esse Raimundo Que representa Uma comunidade Como um todo Toda uma geração Todo um povo Que vem A criança Que são os mais velhos Há um grau De representatividade De importância Ainda maior Que aí O cuidado Me parece Que também Foi um outro cuidado Então eu queria Que depois Se você puder Abordasse um pouquinho Quando que vocês Se sentiram aptos Então Você falou assim Olha O que a gente está fazendo Então realmente É esse registro Da nossa história Ou seja Ultrapassou a molecagem Inicial Que é super positivo Mas já se propôs A pensar assim Não Isso é um registro De memória Isso é um registro Do meu povo Quando que vocês Começaram a entender E a partir disso Eu vou desdobrar Outras questões Que eu acho Que estão muito próximas Bom Quando vocês Começaram a entender Isso Vocês começaram A se articular Para pensar assim Como que a gente Vai decidir O que que Deve ou não Ser registrado Dentro dessa memória Já que a gente Está apto Como que a gente Vai decidir isso A gente se reúne Como Que movimento Comunitário Coletivo Nós vamos fazer Para estabelecer Essas decisões E uma outra Raimundo Uma outra questão Que eu acho Muito interessante Se você puder falar Que está diretamente ligada É as articulações Que a sua comunidade Faz Com as outras Você falou São quase 6 mil Comunidades quilombolas Então O que você diz Para quem está fora Nós conseguimos perceber Com muita clareza Mas qual é a articulação Que vocês dizem Para vocês Entre vocês Que tipo de Linguagem Vocês começam A estabelecer E que Quais contatos E conteúdos Vocês começam A trocar Entre si Pelo audiovisual Me chama Por demais atenção Esse nível De abertura E de possibilidades De linguagem E até de inovação De linguagem Que vocês trazem Com essa perspectiva Então Se você puder Contemplar Esse desdobramento Eu te agradeceria Esse início Da nossa conversa Ah, com certeza Com certeza As perguntas dele Já fazem uma análise Muito grande Né? Deixa eu Cara É o O que levou Né? O que a gente está fazendo Já está Já está bom Né? Para a nossa realidade A nossa A nossa molecagem As pessoas Sorrindo Né? Daquela cama De papelão Aquela ideia É Muitos diziam Uma ideia maluca Né? Que esses caras Estão pretendendo Né? Então A gente começa Só para Para você entender Melhor Essa nossa inquietação A gente É uma comunidade De 203 anos Né? Aqui na comunidade Foi contemplada Com energia elétrica Apenas em 2003 Então Eu estava apenas Com 10 anos Né? Dez anos A gente já Entende Tudo que está No mundo Né? Então a gente não via nada A gente só ouvia Né? Na rádio E tal E o A gente vai chegar lá O processo de modernidade Ele foi acontecendo Né? Depois que chegou A energia Em 2003 Em 2006 A gente tem O primeiro contato Com televisão Ali na 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 Parece que era a Copa do Mundo Na Acho que na Alemanha Né? Que a gente consegue Assistir primeiramente Os jogos Né? Diretamente do quilombo Em 2000 E No ano seguinte No mesmo ano Na verdade Já consegue ter um acesso A uma geladeira E tal Então a modernidade Ela foi entrando Na nossa comunidade E quando a gente se depara Né? Pelos questões Dos aspectos Que era visto Na mídia Na televisão A gente via tudo Né? A gente costumava Via tudo 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 Menos A gente Né? Menos alguém Que representasse Um mundo ali A parte Né? Que são as comunidades quilombolas Em 2017 No mesmo ano De criação Da TV quilombo É onde a gente tem A chegada Da internet Na comunidade E a gente vê Que era cada vez Mais difícil Né? Televisão Internet E a mesma questão Invisibilidade Da cultura Preta Invisibilidade Das comunidades E E Bem aí Depois que a gente já tinha começado Fazer Filmagens Né? Fazia filmagem Até mesmo Sem filmagem Né? Que é uma adaptação Da questão Da nossa memória Mesmo Né? Fazer que estar filmando Né? Essas questões Aí quando a gente tem O primeiro celular Que a gente começa Já a fazer filmagem A gente fica Naturalmente falando Que é fazer Esse revisto Né? No início Era pequeno Os vídeos Fazia um vídeo De dois minutos A memória do celular Enfia Aí tinha que apagar Um pra fazer O outro Ficar nesse Nesse embate Né? E já no mês De 2018 É quando tem Essa virada Muito grande De chave Né? A gente vai comemorar Os 200 anos Do quilombo Né? Em 2018 Então 200 anos A gente preparou Uma festa Muito grande Né? E até então A gente não tinha Nenhum Registro De áudio De vídeo Né? Que pudesse Que a gente pudesse Passar para uma criança Né? Principalmente Falando Do processo De criação Do quilombo Rampo Todos os quilombolas Os anciões Eles sabem De coi salteado Né? Como se diz Da história Mas os mais novos Com a entrada Da tecnologia Essa passagem Natural Ela foi um pouco Se perdendo É Isso é uma realidade Que foi aqui Vivida na comunidade E que é vivida Na maioria Da comunidade Se não todas As comunidades Não só quilombolas Mas é mais comunidade Indígenas Tradicionais Que Entra a modernidade Né? Porque é um processo Que a juventude Principalmente Ela não sabe lidar Com isso Né? Você começa E vem aí Esteja em áudio Esteja em áudio Esteja em vidro E sirva como ensinamento Para os Principalmente Para a juventude Que os pequenos Porque você Os mais velhos Não vão ter mais Cabeça Para estar contando Todo dia A mesma história Para os jovens Em meio a uma realidade Moderna Né? Porque uma realidade Sem ter a modernidade Era super mais fácil Né? É um processo natural Que de tão natural Ninguém nem Percebia essa passagem Mas quando Tem a questão Da entrada da internet Então é uma Aconteceu uma briga interna Né? Muito grande Dentro de cada um Aí é que a TV quilombola Entra, né? Para usar os materiais Ancestrais Pegar a tecnologia atual E fazer uma Uma adaptação Em vez de ela Tirar Tirar Os 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 Nossos Direitos Naturais Ancestrais É As nossas Manifestações A internet Vai contribuir Para isso Então é bem Que tem aquele Aquele processo Da gente dizer Vamos contar A nossa própria História Que a gente Costuma dizer Que é de dentro Para dentro Uma história Com a nossa Linguagem Que todo mundo Entende E que Ao você Mostrar isso De volta Para eles Né? Para os mais velhos Para os mais novos Eles vão se sentir Representados Então parece Uma ideia Bem simples Mas é uma ideia Que tem Uma mudança Muito grande Na questão De aceitação Cultural Quilombola Como forma De resistência No Brasil E fazendo Esse link Para Me parece Que a segunda Pergunta Era Você falou Na questão De respeito Né? Também Com os anciões Justamente Nada do que É gravado Aqui Por eles É algo Que eles Não queiram Falar Então A TV Quilombola Tem esse respeito Muito grande Mesmo Muito grande A gente já chegou O dia De montar Alguma questão Assim Bora fazer Um relato De um ancião Aqui Ele contar Tal história E a gente Marca um dia Antes Ele Beleza Amanhã Eu conto A história Você chega Lá Na hora Ele Não vai dar Para contar Essa história A gente Simplesmente Guarda os materiais E espera Outro dia Porque tem Muita essa questão De momento Um momento Todo Diferente Um momento Natural Que as comunidades Têm E para ter uma ideia A gente tem Cerca de 40 Vídeos 40 vídeos Arquivados De relatos De anciões Feito No ano De 2018 Que nunca foi Pro ar Porque é Só o mesmo Registro Da gente Para a gente Onde eles Tem dia Que eles Dizem Cadê aquele meu vídeo Ah Tá aqui Tá Deixa eu ver Aqui Entendeu Então vai ter Esse processo E daqui a 100 anos 200 anos A gente vai ter Essa mesma história Lá do começo Em meio A uma realidade 100% Tecnológica Mas a gente Vai conseguir Manter a mesma História Sem se perder Nada Então essa Foi uma Uma virada Muito Interessante Complexa Necessária Que a gente Teve que fazer E o link Eu acho Que a terceira É a questão Do link Das comunidades Quando A gente consegue Ter esses contatos Outras comunidades Conseguem ver A gente Porque as comunidades Quilombolas A gente costuma dizer Que elas só mudam De estado E território Mas a realidade São as mesmas De luta De resistência Contra o preconceito Contra racismo Contra empreendimentos Que querem se instalar Nas comunidades E essas questões Então a gente começou A fazer esses links Com outras comunidades Na questão De entender Como é que está A luta E de fornecer Uma experiência Em questão De comunicação Popular E como a comunicação Ela É especial E é muito necessária Na comunidade Na questão De resgate Histórico Mesmo De você Contribuir Com a História Da comunidade Se adaptando A essa realidade Desse mundo Globalizado Então Você acaba Entrando no meio De uma tecnologia Que você Nem sabia Que existia Em um curto Espaço de tempo Porque a tecnologia Ela Vai se Se transformando Cada dia Amanhã Ela já está mais potente Depois da manhã Ela já está mais potente Como uma comunidade Filombola Que sempre viveu Escondido Que sempre viveu Longe das políticas públicas Vai se adaptar Com isso Então É um processo Bem delicado Complicado Mas eu repito Que é necessário Para permanecer Esse forte Poder cultural Que tem as comunidades Então a gente Começou a ir Para as comunidades A trocar Experiência Uma das contribuições Que a gente mais dá Nas comunidades É de como A gente Enfrentou tudo isso De se adaptar A essa realidade De tecnologia Do mundo globalizado Sem perder a essência De uma comunidade Filombola Sem perder a cultura Sem perder o mais importante De tudo Que é a nossa Realidade Que é o que mantém a gente Vivo E naturalmente Resistente Tem alguma Mais uma pergunta Que não deu para fazer O link Para esse momento Eu estou super contemplado Eu espero Os próximos Então está certo Então é bem isso Resumindo a isso Passa 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 Como a gente falou Eu falei que a gente tem É muito papo Para pouco encontro Porque Para cada Divisão Que vai acontecendo Nesse processo É uma história a parte E no final Um todo Da questão De como A comunicação Como a TV Quilom Contribui Para a resistência Da cultura Quilombola Interna E agora externa Também Fora do nosso Eixo Olha Eu espero Que vocês Tenham cada vez Mais sucesso No objetivo De vocês Seja lá Qual for Quais forem E nessa Nessa jornada Internacional Também Sabe Raimundo E que seja Muito proveitoso Esse momento Para vocês E que a gente Possa ter outros Momentos Como esse Com vocês Sobre muitas Outras coisas Aqui nós Docentes Do Professores Do curso De jornalismo Aqui Da UFOP Mariana Da área De audiovisual A gente A gente A gente A gente A gente Conversar Muito Para fazer Coisas Bacanas De verdade A gente A gente Vai ter Que encerrar Porque os Meninos E as Meninas Parte deles Que estão Aqui Eles têm Aula Agora Presencial 3h20 Então eles Vão sair Correndo aqui Da internet Para ir lá Assistir A aula Uma parte Dos alunos Beleza Queria Agradecer Vocês Por esse Momento Por essa Horinha Que foi Corrido Mas foi Muito Proveitoso Dizer Que Reforçar O convite Para a gente Manter Esse Canal De diálogo Que vocês Precisarem Também Da gente A gente Está Disponível O que a gente Puder ajudar E Esse Seminário Também A gente Vai continuar Realizando Ele Esse Semestre Trazendo Um segundo Encontro Audiovisual E ativismo Depois a gente Vai falar De audiovisual E povos indígenas Sempre dentro Dessa perspectiva Como que Essa galera Que é Historicamente Minorizada Faz para Produzir Comunicação Produzir Audiovisual E Acho que Já foi Uma Uma aula Do caramba Vocês aqui Então Muito obrigada Obrigada Raimundo Obrigada Mari Adriano Todo mundo Que está Aqui Tchau Tchau Tchau